Minha prima não chega nunca, acho que vou ter que mandar uma mensagem. Acho que é ela, vou lá abrir. Nossa que casarão, não, sei para que tudo isso. Oi pra você também prima, nem fala comigo. Com esse tamanho de casa eu nem vi você aí direito, ninguém mandou comprar essa casa nova tão grande. Eu não chamei você aqui para ficar reparando a minha casa, eu te chamei para a gente conversar e fazer alguma coisa legal, depois que a vovó faleceu a gente nunca mais se falou. Antes da gente fazer essas coisas legais e blá blá blá, me mostra sua casa, eu quero ver se é tudo isso mesmo que estão falando por aí. Nossa, tem gente falando até da minha casa nova agora, tô famosa pelo visto. Vamos logo, quero ver essa casa, nem é tudo isso pelo que estou vendo, a minha com certeza é maior. Oi miga. Oi miga, tudo bem? É, mais ou menos, ontem minha mãe tinha falado para eu chamar você e uma prima minha lá para casa né, mas aí você disse que não ia conseguir porque tinha consulta, aí foi essa minha prima, mas chegou lá e só ficou falando da minha casa e da minha roupa, ela só reparava nisso, que menina chata. Miga, meu Deus, a gorinha passou uma menina aqui com uma amiga falando de você né, eu fiquei encarando ela para ver se ela se tocava e acho que ela percebeu que a gente é amigas né, eu ouvi ela falando um negócio de que sua casa era pequena, não cabia nenhuma ervilha direito na casa, falou que suas roupas pareciam uns trapos velhos, quase que eu fui tirar satisfação com aquela mocreia. Socorro, é a cara da minha prima fazer isso, como essa menina era? Ela estava com uma blusa rosa bem clarinha, uns shorts e um colar com pingente azul de concha. Você acabou de literalmente descrever ela. Meu Deus miga, que menina chata. Vamos. Miga, pode ir indo na frente, preciso passar na biblioteca para pegar um livro de química, eu te encontro lá na sala. Beleza, a gente se encontra lá. Oi Milena, tem um minuto para falar comigo? Claro que tenho, pode falar. É que a gente conversa pouco, mas a gente fica se olhando o recreio inteiro, mas nenhum fala nada com o outro e eu sei que temos sentimentos um pelo outro. Quer sair comigo esse fim de semana? Meu Deus, claro que eu quero Caio. Esperei tanto por esse momento. E eu juntei toda a minha coragem capa-capaca. Agora eu preciso ir para a aula, mas a gente se fala mais no Insta, depois. Combinado, tchau princesa. Tchau. Ah, ele me chamou para sair, meu Deus. Não acredito, o Caio chamou ela para sair e não me chamou, porque ele fez isso. Ele tinha que ficar comigo e minha prima merece ficar sozinha para sempre, isso sim. Aquela garota ridícula roubou o meu Caio, ele é meu, eu não aceito ele com ela, eles nem combinam, eu preciso me vingar, eu posso estragar o encontro deles, esse fim de semana, ou eu posso lacrar na cara dela. Eu não vou ter dó da minha prima não, eu vou logo elacrar na cara dela, se eu estragar o encontro deles, posso acabar deixando Caio triste, então eu lacro, mando ela ficar longe de mim e do Caio, e nós vivemos felizes para sempre. Ela vai ver só, ninguém mandou mexer com o meu homem. Se inscrevam e compartilhem para eu trazer a parte 2 desse vídeo maravilhoso e super legal.